Você já conhecia a broca de aço rápido com cobalto? É o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, eu tô aqui com a broca de aço rápido cobalto da MTX Essa aqui ó, é a cartelinha dela, ela vem nessas cartelinhas, bem facinho de abrir, é só pegar aqui e rasgar Essa que eu tô mostrando aqui pra vocês é a de 4mm, tá? Mas no teste eu utilizei a broca de 3,5mm Começando então, mostrando a embalagem aqui, temos aqui um simbolozinho indicando que ela é mais rápida, duas vezes mais rápida Tá aqui HSS, que normalmente é uma nomenclatura que é utilizada pra aço rápido, cobalto 5%, então quer dizer que nela tem 5% de cobalto Esse iconezinho aqui é pra dizer que ela tem uma resistência à temperatura maior do que as aço rápido normal E esse aqui ó, o HRC, é uma medida de dureza, que essa daqui então vai variar entre 64 e 66 No verso a gente tem as mesmas informações que a gente tem aqui na frente, só que na traseira ao invés de estar em símbolo, tá escrito só que tudo em inglês Mas tem aqui algumas dicas de conservação pra fazer a sua broca durar mais tempo Como por exemplo, não sobrecarregue a broca, principalmente as de diâmetros menores Ou seja, não bota peso em cima e não tenta fazer um furo muito grande de uma vez só Não trabalhe na rotação máxima, isso é justamente pra evitar que queime a broca perdendo o fio Se possível, sempre use líquido refrigerante Eu utilizei aqui em alguns dos furos que eu fiz, tá aqui ó, na minha almotolia Utilizei óleo solúvel, que é próprio pra refrigerar a furação E tá escrito aqui ó, tenha cuidado Brocas normalmente quebram quando terminando de furar, saindo do metal E também aqui recomendando a utilização de EPI Agora que eu já li toda a embalagem, vou mostrar pra vocês aqui como é fácil de abrir Só rasguei aqui, ó, já tem aqui ó Deu pronto Bem facinho, não é aquelas embalagens plásticas que você precisa de tesoura pra abrir Mas quanto ao desempenho dela Eu furei aqui alguns materiais e vou falar pra vocês na ordem em que eu furei, tá? Começando pelo aço inox O fato dessa broca ter uma resistência maior à temperatura, ela não esquentar tanto Torna ela ideal pra friar o inox Porque o inox, você pode contaminar ele se você esquentar ele Daí ele perde a capacidade inoxidável dele Ele pode acabar, começar a enferrujar se você esquentar demais ele Eu fiz aqui três furos Eu não tive dificuldade em nenhum deles O primeiro furo eu até fui bem devagar, sentindo ali a máquina Até mesmo pra não aquecer demais a broca O segundo, mesma coisa E o terceiro, aí eu já fiz usando o líquido pra refrigeração E o resultado foi bem melhor Eu consegui trabalhar numa velocidade mais rápida Sem esquentar a broca E isso fez então o furo ser bem mais rápido Foi o mais limpo também dos três Aí depois eu fui pra outro aqui, ó Mamãozinho com açúcar Eu fui furar alumínio Sinceramente parecia que eu tava furando papel com uma faca Foi muito rápido Muito fácil E mesmo assim também coloquei ali um líquido refrigerante ali Na verdade aqui não chega nem a fazer diferença Porque o alumínio ele dissipa muito bem o calor E ele é muito fácil de furar Então foram furos bem rápidos Se for fazer vários furos em sequência Aí eu recomendaria colocar realmente o líquido Depois eu fui para de três milímetros Eu fiz o primeiro furo, facinho também Fui ali fazer o primeiro furo Foi quando eu notei assim a diferença maior Porque de metal é o metal que eu costumo furar com mais frequência É esses aqui de ferragem mesmo Eu não costumo trabalhar muito com inox Então não tenho muito um comparativo Mas esse aqui deu pra comparar Realmente ele furou ligeiramente mais rápido Mas eu não vi em nenhum momento a broca sequer ameaçando de esfumaçar Lembrando que eu tô utilizando aqui uma furadeira A velocidade máxima dela é de 2100 RPM E eu consegui fazer ali o primeiro furo sem problemas Segundo furo sem problemas No terceiro furo eu adicionei o líquido A diferença foi ainda maior Consegui fazer um furo muito mais rápido Muito mais limpo E como eu falei sem sequer dar sinal De a broca esfumaçar ou queimar Mas como aqui no canal a gente trabalha também com madeira E é um outro material que a gente costuma usar A broca de aço rápido Eu cheguei aqui e testei com o pinus Fiz aqui foram oito furos Muito rápido Madeira ela costuma tirar muito o fio da ponta do aço rápido E aqui eu não senti isso Fiz oito furos e não tive Eu não notei diferença na afiação da broca Aí eu quis pegar algo um pouco mais pesado Peguei aqui esse pedaço de 30mm Ou seja, uma espessura bem grossa De angelim pedra E fiz vários furos Para ser mais exato foram 31 furos Em sequência sem parar O angelim pedra é uma das madeiras Com a qual eu mais queimei broca na minha vida Ela é uma madeira que Para queimar a broca é muito fácil Broca, fresa E como vocês podem ver aí Eu fiz todos os 31 furos Em sequência Sem parar E eu estou aqui olhando a broca Sem sinal de ela estar queimada Sem ter aquele azulado Agora a única coisa que eu não consigo testar aqui Que eu gostaria muito Só que eu ia levar aí cerca de uns seis meses Devido a quantidade de uso que eu dou a broca É a durabilidade Notamos assim Que ela não está dando sinais De que a broca vai queimar O que já é um bom sinal E os testes aqui de esforço que eu fiz Ela não entregou Ou perdeu o fio Tudo indica que ela vai durar Bem mais do que uma aço rápido comum Porém isso só o tempo irá dizer Essas aí foram as minhas opiniões Sobre a broca de cobalto Da MTX Provavelmente eu vou substituindo Aos poucos Aqui as que eu tenho Na minha oficina Ou seja Aquelas minhas de aço rápido Que eu tenho ali Quando elas forem perdendo o fio Eu vou trocando Por essas A diferença de preço Não é tão grande assim Mas o resultado Me agradou bastante E vocês Já conheciam a broca de cobalto? Costumam utilizar elas? Deixa aí o seu comentário Para ajudar a gente A ter mais dados Saber a opinião De mais gente Sobre esse produto E se é novo aqui no canal Se inscreve E clica no sininho Nós temos projeto novo Toda semana Além dos testes de ferramenta Mas por enquanto é só Muito obrigado E até a próxima E até a próxima